Faremos agora uma pequena pausa em nossa programação. Apenas o tempo necessário para você despertar para um novo dia, uma nova vida. Logo estaremos juntos novamente apresentando Telecurso Segundo Grau com as aulas de Língua Portuguesa 28 e Física número 19. 7 horas Bom Dia Brasil. 8 horas Show da Xuxa. 12h25 RJTV Primeira Edição. 12h40 Globo Esporte. 13 horas Jornal Hoje. 13h25 Vale a Pena Ver de Novo. Gabriela. 14h25 Festival de Férias. Punhos de Aço. 16h35 Sessão Aventura. Guerra dos Sexos. 17h30 Sessão Comédia. Super Gatas em Assim Nos Conhecemos. 18 horas Vida Nova. 18h45 Bebê Aborto. 19h45 RJTV Segunda Edição. 20h Jornal Nacional. 20h35 Salvador da Pátria. 21h35 O Homem da Máfia apresentando O Filho Pródigo. 22h30 Festival de Verão apresentando a minissérie A Chave para Rebeca. Primeiro Capítulo. 23h45 RJTV Terceira Edição. 23h55 Jornal da Globo. 30 minutos Globo Economia. E logo depois Cineclube apresentando Sabotador.